Então, você vê, você tá falando, né, da nossa neta, que ela mesmo diz que não aguenta um monte de conversa já, já na idade dela, né, e que acaba tendo poucos amigos porque acaba sendo autêntico e que uma das características nossas, todos nós começamos assim, daqui a pouco você começa a ficar hipócrita, você fica com medo de ficar sozinho, ficar no abandono. Essa estrutura, eu percebo que ela é montada pra isso, pra ser dependente. E se você é dependente, não existe autenticidade, não existe originalidade, não existe espontaneidade. Vai ter sempre o cálculo na frente. Então, eu percebo assim, eu não sei se a palavra seria resgatar, porque eu não sei se algum dia a gente teve essa autossuficiência psíquica, essa assertividade. Eu percebo que se não ocorrer a manifestação de uma mudança na estrutura cerebral, na maneira como nós percebemos, sentimos e interagimos, se não ocorrer um estado de ser em que você realmente seja psicologicamente autossuficiente, essa espontaneidade, essa originalidade, essa leveza, essa clareza, essa lucidez, não vai se apresentar. E a partir do momento em que você chegou num ponto de perceber todas essas ilusões sistêmicas que foram criadas pra tentar esclarecer o que é o sistema, todo sistema de crença, todas as programações, toda a leitura, todos os mestres, todos os gurus, quando você percebeu tudo isso como patético, igualmente patético, porque só pode levar você a perceber os entraves da mente, as ilusões da mente, mas não leva você a transcender essa mente, fica realmente o viver muito patético mesmo. É, porque eu vejo que tudo isso aí faz você ver, né? E se a gente teve ou não essa originalidade, essa espontaneidade, eu acho que assim, até na infância, na adolescência, você ainda tem um pouco disso. Mas vai sendo tanto condicionamento vai ali entrando, aquela coisa e tal, que você vai se amoldando, né? Ou você se amolda, ou não é brincadeira, né? E acaba indo pra tudo aquilo. E aí, com o tempo que eu vejo, você percebe que não adianta falar também. Então, por isso que muitas vezes você vai ficando quieto, só ouvindo ali as coisas e tal. Porque você também, você não tem o que apresentar de real. Não tem o que apresentar. Você tem ali aquilo que você viu, o falso, né? Mas você não tem como transcender mesmo. E tudo que você viu através de guru, de livros, isso e aquilo, instituições, todas as organizações por quais a gente passou, aquilo apontou o falso. Mas nada fez com que você transcendesse. Então, coisa de fora não resolve. Então, tem que ser algo mesmo que não tá nessa história. Porque todas essas organizações, gurus, isso e aquilo, ainda fazem parte dessa esfera mental. Sim. Dessa esfera de mundo aí. Dessa estrutura egóica. É tudo ali ainda. Eu percebo que tem que ocorrer uma mutação psicológica. Que englobe a nossa percepção de realidade, o nosso sentir e o nosso interagir. É uma mutação cerebral ali. Tem que ter uma mutação interna. E realmente você consegue falar, ah, é isso, né? Ali que... Algo que apresente o que é a realidade do viver e o real sentido do viver. Porque senão a gente fica preso nessa rotina das obrigações para a sustentação do corpo. Tudo que você faz é por obrigação. Que você não pode negar, certo? Há uma lucidez, você precisa de certas atividades para manutenção, sustentação desse corpo. O resto, eu percebo que a gente acaba ficando num ciclo de buscar por atividades que tentem dar um sentido para aquele dia. Mesmo sabendo que não dá, né? Que você, através dessas atividades, tente aplacar um pouco dessa inquietude constante que eu vejo que é a base da estrutura. Está todo mundo inquieto. Já acorda ligando TV, já acorda puxando cigarro. O alcoólatra já acorda bebendo. O adicto já acorda procurando droga. O compulsivo sexual já acorda querendo transar com a esposa. Quer dizer, está todo mundo inquieto. Já o compulsivo por dinheiro já acorda pensando em como ganhar mais dinheiro. Quer dizer, cada um dentro do seu condicionamento tentando buscar uma segurança, um sentido, uma motivação, um objetivo. Que o que está movimentando, numa última análise, numa observação mais apurada, você vai ver que essa inquietude, essa ausência de um estado de bem-aventurança encausado, que não depende de nada, que não depende de nenhuma circunstância externa, é algo que é per si. Se não ocorrer isso, nós continuamos com essa estrutura que hoje é clara. É uma estrutura que ela é insegura, inquieta, calculista, dependente, solitária. Pode estar no melhor agrupamento, está com aquilo que você falou. Está sempre faltando. Está sempre faltando. Nunca traz aquilo que você sente que teria que trazer, que você nem sabe o que é. E aí você fica nisso, sem essa coisa aí que pode abarcar tudo aí, né? A gente continua querendo, através da própria mente, do próprio estado dessa estrutura, transcender, né? Mas é impossível porque toda a ferramenta é do pacote de memória, né? É memória, é passado, é pensamento. Tem todo o conjunto de frasezinha, de conceitozinho novo que você tira daqui e dali, meu. Não tira. Pode por um tempo ali te dar um alento, isso muito quando está no início ali, aquela coisa da busca e tal, mas chega um ponto que nada disso, nada disso. Nada. Nenhuma frase, nenhum texto. Resolve, nem o mais... O mais dos iluminados não tem o poder disso. Tem o poder só de ficar apontando para você. O falso. O falso. E você vai ver o falso, que é você e o falso de tudo que você construiu. Você vai perceber que a exata natureza de tudo que você construiu foi o auto-interesse. Exato. Dentro do autocentrado, tudo que você faz é para sair disso, dessa inquietude. Então tudo está voltado para a própria estrutura. Então tudo é estrutura. Exatamente. Então você só está alimentando a estrutura. Qualquer coisa que você faça, porque é tudo ali, é tudo muito limitado. A gente está nesse labirinto aí e esse loop fica se repetindo diariamente, todo dia. Todo dia é a mesma coisa. Você pode até ter um pouquinho mais de consciência, você não vai fazer as coisas que fazia antes. As coisas muito óbvias, é lógico, que causavam dano para você, para outros, aquela coisa. Mas acaba fazendo as coisas banais ali, que não faz o menor sentido também. Que não agrega nada, não acrescenta nada. Sim, tem alguns filmes que tentam apresentar isso, né? Por exemplo, aquele filme O Dia da Marmota. É. O filme O Dark City também tem aquele investigador que acaba se suicidando, né? Que ele fala assim, não tem saída, não tem saída, não tem saída. É, e tem um filme também que acho que é o Loop, não sei se é o nome dele, Loop, Loopin, não lembro se é com aquele menino que faz o The Walk, né? Tem um que também é direto, ele volta, 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 volta. O filme tem esse nome. Porque eu percebo que a gente está preso num looping. Você acorda para a inquietude e vai dormir para a inquietude. Porque o dia seguinte é a inquietude. E é essa inquietude que fez a gente buscar em várias situações externas, materialistas, sensoriais e depois nas chamadas coisas espirituais. Mas tanto nas materialistas como nas sensoriais espirituais, para quem foi sério, percebeu que são ilusórias. Elas não têm o poder de apresentar a verdadeira liberdade do estado de ser. Não tira a inquietude. Não apresenta bem-aventurança. Não apresenta real conexão, significativa conexão. Não apresenta. É um paliativo, porque é só naquele momento. Passado aquilo ali, já volta aquela coisa. Volta, volta. Ela não sai. Ela não sai. Inclusive, quando você chega nesse ponto, fica mais difícil ainda, né? Você está ouvindo a nossa neta dizendo lá que não aguento o outro só falando, vindo só com o mesmo tipo de assunto, namorico, namorico, namorico. Você vai avançando, você não aguenta o outro vindo com as frasezinhas do Osho, do Cristina Murti, do Ramana, do guru pomposo, colorido, lá não sei de onde. Não adianta. Fica insuportável mesmo. Porque você vê a superficialidade de tudo, já. Você vê o falso de tudo isso. Você percebe. Tem que ocorrer algo dentro de você. E nesse momento fica bastante, fica mais complexo porque assim, porque agora não dá mais pra você derramar a sua inquietude no outro. A observação, se você estiver atento, ela não deixa. Não dá pra você usar o outro pra tentar aplacar essa ausência de bem-estar, essa inquietude constante. Precisa ocorrer algo aí. E é um momento delicado, né? Bem delicado. Aí eu entendo a frase dos cristãos lá. Enquanto, vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Ou seja, esse Cristo, eu não vejo como uma entidade de fora. Não vejo? Cristo eu entendo por lucidez. Aguardando essa lucidez. Porque você não sabe o que fazer com viver. Chega nesse ponto, você não sabe o que fazer com viver. É, e é um momento delicadíssimo, porque é a mente aí que o bombardeia. Porque você não está fazendo uso de nada. Porque já não dá mais pra fazer. E tirando uma coisa ou outra. Mas está ali. Você pode estar fazendo o que for pra se distrair conscientemente. Mas está ali. A inquietude está ali. Então, o bombardeio da mente é maior ainda. Porque ela vem com várias ideias. E se você não estiver atento... Sim, são o que a gente tem chamado dos impulsos emotivos reativos escapistas. São impulsos que eu percebo que é a emoção pedindo pra você sair daquela inquietude. Mas não tem clareza no que ela apresenta. Não, aí pode fazer um monte de coisa. Não, ela quer só transportar a inquietude. A gente já viu isso. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Se você olhar pra sua vida, a inquietude sempre teve presente. E você sempre saiu reagindo e achando que saindo daqui pra ali a inquietude ia acabar. Sim, acabava a inquietude desse ponto. Surgiu uma euforia que logo já se transformava em inquietude de novo. E nós ficamos nesse ciclo. Nesse looping. E agora já percebeu. Não tem a lucidez. Que é assertiva. Que é libertária. Que é integrativa. Que é amorosa. Que é realmente uma ação que sempre produz bem-estar comum. Que não é autocentrada. Não tem isso. É, e eu vejo assim. Que quando a gente tinha essas atitudes mais atrás. Inconscientes, inconsequentes, aquela coisa. Você não tinha essa consciência que tem hoje. Então, hoje, quando você vai fazer, você já vê o falso. Não dá. Fica impossível. Você tem um inventariar das sugestões da mente de imediato. No mesmo instante que ela já dá, você já vê que aquilo não tem o poder de produzir libertação. Que esse é o inventário relâmpago que falava lá atrás dos anônimos. Você percebe que aquilo vai dar continuidade na estrutura. Vai dar continuidade no modo operantes dessa estrutura calculista. E se nobiar vai até piorar, né? Certo? Ela vai continuar produzindo adulteração. Então, eu vejo que aqui é um ponto em que você percebe a ausência de lucidez em si. É. A carência de clareza. A carência de percepção do que é a realidade do viver. De qual é o real sentido do viver. Qual que é a direção do seu viver. Você não está em conexão real com a vida que é você. Aqui você percebe que nesse instante, a única conexão real que você tem é com a inquietude. É. O tempo todo. É a inquietude e as suas oscilações de manifestação. Sai da angústia, vai para a ansiedade. Da ansiedade vai para a solidão. Da solidão vai para o tédio. Do tédio vai para a rotina. Volta para a ansiedade. É melancolia. Melancolia. Fica girando ou naquele momento que você fica tentando entender o que é o real viver. E aí vem a frustração de que não consegue achar isso. Volta. Você fica preso nesse ciclo. É, porque a estrutura não vai conseguir entender nada. Nunca. Porque não está dentro dela. Nela. Não está nela. Na estrutura. Nessa mente adquirida. Nessa pessoalidade. Não está nada disso. É uma coisa que não é. Isso aí foi uma estrutura, uma falsa estrutura que foi criada ao longo dos condicionamentos. E você vê que essa estrutura, ela mesmeriza tudo. Ela mesmeriza tudo. É uma corrente coletiva. Ela não deixa um fluir do novo. Não. É sempre uma mesmerização. Todo mundo pensando na mesma coisa, na mesma corrente. Sempre modelo de cópia. Uma experiência interessante, esse mês, começando a pintar a aquarela. Eu lembro que num grupo que eu estou, uma pessoa perguntou assim, é, mas aí, me falaram que não pode usar o branco e o preto na aquarela. Aí todo mundo, não, porque não pode, porque não pode, porque... Então, eu percebo assim, você tem que se adequar. Você não pode fazer o que o seu coração quer. Isso funciona em tudo. Você vê, quando a pessoa pergunta, ah, eu não posso, falta o quê? Falta a clareza. Se a pessoa tivesse a clareza de seguir... Ela não estava perguntando, né? Seguir o que ela sente, ela não estava perguntando. Então, aí vai para a imitação, vai para o ajustamento. Vai perder a originalidade, vai perder a autenticidade. Um exemplo simples. Aí, quando você percebeu isso, comecei, por exemplo, comecei a observar as aquarelas. Mas, todo mundo pinta a mesma coisa. É o pradinho, a igrejinha, o postezinho, o toldozinho, o barquinho, o naviozinho, a catedralzinha, o postezinho, os carrinhos, a margaridazinha, a florzinha. É mais uma técnica criada. É uma repetição. Então, eu estou pegando isso como exemplo. Mas, se você pegar, você vai ver que essa estrutura, ela vai se moldando a algo que daqui a pouco ela percebe. Puta, não tem graça. Porque não tem a graça mesmo. Tem a cópia, tem o ajustamento. E quando você percebe que, quando você vai perguntar alguma coisa, a resposta já está ali na própria pergunta, já viu falso. Não dá para prosseguir nas coisas. Então, você pode fazer até uma coisa por uma distração, entretenimento, sei lá qual for, mas consciente. Consciente de que aquilo não te tira essa inquietude. Não. Você pode fazer qualquer coisa que você faça dentro disso que está estabelecido, desse modus operandi. É isso aí. Não tem transcendência. É ilusão. Não tem, não tem. É continuar vivendo ali. O dia da marmota. Sim. Você é uma marmota ali. A gente fica... Repetindo a mesma coisa. Num viver patético. Patético. Simplesmente patético. A gente fica... E aí